Olá, em nome da direção da FIB, eu quero dar as boas-vindas a toda a comunidade acadêmica, alunos, professores e técnicos administrativos. Hoje, dia 22 de fevereiro, damos início ao primeiro semestre letivo de 2021. Iniciamos esse semestre em pandemia do Covid-19, assim como foi o início do semestre passado. Então, sabemos que aqueles que já integravam a comunidade FIB conhecem as regras para esse momento. Vamos relembrar algumas dessas. Primeira regra, não fazemos o que queremos, fazemos apenas o que nos é permitido. Portanto, a nossa referência é legal. Ministério da Educação, Plano São Paulo e Decretos Municipais. Hoje, a referência que nos permite funcionamento de atividades presenciais está estabelecida no Decreto Municipal de número 15.245, de 21 de janeiro de 2021, que para a FIB se reflete da seguinte forma. Cursos da FIB na área da saúde, fisioterapia, psicologia, nutrição, biomedicina, farmácia e enfermagem, com exceção do curso de Educação Física. As aulas e demais atividades poderão ser retomadas em qualquer fase do Plano São Paulo, admitida a presença de até 100% do número de alunos matriculados, observado o distanciamento mínimo de 1,5m. O curso de Educação Física, embora pertença à área da saúde para o Ministério da Educação, e embora estejamos há um mês realizando reuniões com os secretários municipais de Esportes e de Educação e com a própria prefeita do município, ainda não é tratado dessa forma. Seguimos, então, aguardando um novo decreto municipal. Por ora, o curso de Educação Física segue como os cursos das demais áreas. Os cursos da FIB de Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Design, Publicidade e Propaganda, Produção Audiovisual, Ciência da Computação, Direitos, Ciências Contáveis, Administração, Gestão de Recursos Humanos e, por enquanto, Educação Física, seguem da seguinte forma. As aulas e demais atividades presenciais, tendo como fator limitador o distanciamento mínimo de 1,5m, serão observadas as seguintes porcentagens para o atendimento presencial. Nas fases vermelha ou laranja, não será permitido. Na fase amarela, presença limitada de até 35%. Na fase verde, admitida a presença de até 70%. Importante destacar que as aulas e atividades laboratoriais previstas no protocolo específico do decreto que regulamenta as atividades não essenciais estão permitidas, assim como no semestre passado. Ressaltamos que essa primeira regra é a de permissão, não de obrigação. A obrigação é a que estabelecemos a partir da segunda regra que preconiza no Regimento Unificado da FIB. Segunda regra, tudo o que fizermos precisa estar planejado e combinado. Portanto, a primeira semana de aulas é também uma extensão da semana de planejamento docente. Para iniciarmos esse planejamento, apresentamos o calendário acadêmico de 2021, contemplando os 100 dias letivos, mais o período de exames, que não são computados como letivos, iniciando hoje, 22 de fevereiro. Durante essa primeira semana de aulas, reservada para que os planos de ensino das disciplinas sejam apresentados por cada docente aos alunos, em reuniões remotas, seguindo o horário das aulas pela plataforma Teams, deverão ser construídos os planogramas a partir da sugestão apresentada por cada professor, de forma participativa com os alunos, e focando a compreensão mais abrangente possível das necessidades e expectativas de cada um e, principalmente, das habilidades e competências a serem desenvolvidas nos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Para a construção do planograma, deve-se considerar a primeira regra, a das permissões de atividades presenciais conforme a fase do Plano São Paulo, e ainda o interesse de cada aluno em participar das aulas em sala de aula e em aulas nos laboratórios de forma presencial, já que a primeira regra permite e não obriga a participação dos alunos em quaisquer atividades presenciais. A participação ou não dos alunos em atividades presenciais é opcional e a metodologia adotada no semestre anterior, a metodologia híbrida, deve seguir durante todo esse semestre. Algumas inovações foram implementadas pela FIB para garantir a oferta do ensino respeitando as diferentes fases do Plano São Paulo, garantindo que as aulas teóricas pudessem acontecer simultaneamente para os alunos em aulas em sala de aula e alunos em sala de aula virtual, na plataforma Teams. A FIB investiu em tecnologia para que as suas salas de aula tivessem câmeras instaladas, microfones de lapela, internet cabeada, integrando estes equipamentos aos recursos tecnológicos já disponíveis, como projetores, telas de projeção e notebooks de uso tradicional em suas salas de aula. Todas as salas de aula da FIB estarão equipadas para as aulas na modalidade híbrida. Estas acontecerão respeitando o Plano São Paulo, que hoje prevê, para os cursos da área da saúde até 100% dos alunos e para os cursos das demais áreas, a partir da fase amarela até 35% e na fase verde até 70% dos alunos. Também para a construção do planograma, deve-se considerar em especial a necessidade de aulas práticas laboratoriais presenciais. Cada disciplina tem as suas especificidades e aquelas que requerem atividades práticas nos mais de 60 laboratórios da FIB devem respeitar a capacidade máxima estabelecida no Plano de Retomada das Atividades Práticas Laboratoriais da FIB autorizado pela Prefeitura Municipal de Pauro em 10 de agosto de 2020. Sendo assim, mesmo os cursos da área da saúde que já possuem permissão para atendimento de até 100% dos alunos de forma presencial devem observar essa capacidade. cada professor fará os seus diários de grupos dos alunos que participarão das atividades presenciais sejam essas em salas de aula ou em laboratórios e dos alunos que estarão em atividades remotas pela plataforma Teams. Nenhum aluno será obrigado a participar de qualquer atividade presencial em sala de aula ou laboratório mesmo após declarada a intenção de participar. A declaração de intenção de participar das aulas presenciais da disciplina será apresentada pelo aluno ao professor via plataforma Teams e esta deverá ser específica para cada atividade presencial planejada com antecedência de pelo menos uma semana. Ainda que o aluno declare a intenção de participar de determinada aula presencial sua ausência será justificada quando estiver nas seguintes condições 1. Tomar conhecimento de que teve contato próximo com alguma pessoa testada positivo para Covid-19 nos últimos 14 dias e 2. Se nas últimas 24 horas tiver apresentado qualquer um dos sintomas de Covid-19 como febre, calafrios, falda de ar, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, perda de olfato ou paladar ou diarreia. Nesse caso, o professor deve ser comunicado pela plataforma Teams com a mais brevidade possível e o coordenador do curso pelo WhatsApp disponível pelo mesmo. Qualquer pessoa que apresente sintomas de Covid-19 seja aluno, professor ou funcionário deve manter-se em isolamento social não sendo permitida a sua entrada no campus da FIB e nesse caso, desde que em condições de executar atividades e desde que deseje executá-las poderá fazer de forma remota. O protocolo de biossegurança da FIB permanece inalterado portanto, são obrigatórios a aferição de temperatura na portaria o uso de máscara desde a entrada no campus protetor facial nas atividades presenciais squeeze para a água o não compartilhamento de materiais a suspensão do intervalo entre as aulas e o rigor nos horários de entrada e saída terceira regra o que fizermos não perderá o compromisso com a formação acadêmica de qualidade portanto, reforçamos nosso compromisso institucional com os alunos em formação e com a sociedade que carece de bons profissionais para se resolver os grandes problemas do nosso tempo Nesse sentido, recursos tecnológicos compatíveis com as necessidades da graduação e da pós-graduação na pandemia estão disponíveis espaços físicos, salas de aula e laboratórios em condições de receber a comunidade acadêmica para as atividades presenciais estão preparados os excelentes professores da FIB encontram-se treinados e familiarizados com a plataforma Microsoft Teams o atendimento psicopedagógico é oferecido também de forma remota as bibliotecas física e virtual estão em funcionamento os atendimentos acadêmico-administrativos podem ser realizados de forma virtual não menos importante são as condições ambientais e tecnológicas próprias de cada um dos alunos da FIB e para que a FIB possa avaliar sobre essas condições e intervir de forma positiva caso necessário e dentro das suas possibilidades faz-se extremamente importante que cada aluno responda ao breve questionário disponível em abre.ai barra início 2021 além disso estão previstas avaliações bimestrais de forma presencial por isso foram reservadas três semanas no primeiro bimestre do calendário acadêmico no período de avaliações bimestrais a região caso esteja classificada na fase amarela terão sim as provas acontecendo de forma presencial na FIB respeitando sempre a limitação prevista para a fase os estágios supervisionados são atividades práticas previstas em regulamentos próprios e nesse caso serão tratados dentro do âmbito do curso quarta regra permissões e planejamento podem sofrer alterações mas o compromisso com a formação acadêmica de qualidade não portanto estamos atentos a quaisquer alterações que possam vir a ser apresentadas no decorrer desse semestre sejam estas em resoluções do Ministério da Educação revisões do Plano São Paulo ou novos decretos municipais qualquer novidade que necessite replanejamento e novo entendimento entre alunos e professores serão apresentadas com a mesma transparência e proximidade de sempre combinado? quinta e última regra seguiremos as regras a FIB continua à disposição de todos pelos diversos canais de comunicação disponíveis no site no portal do aluno e na plataforma Microsoft Teams tenha sempre em mãos os contatos dos suportes de TI Teams e do coordenador do seu curso sempre que necessário acione também o atendimento psicopedagógico o atendimento da biblioteca, financeiro e secretaria também são excelentes soluções para restringir o atendimento presencial o canal da ouvidoria está sempre à sua disposição para sugestões ou reclamações elogios também são importantes para reforçar as boas práticas com isso eu desejo a todos um excelente semestre letivo com muita saúde muita consciência e muito aprendizado que Deus abençoe a todos um beijo e até breve e até breve e até breve